Olá pessoal aqui é o Andrew Futman falando aqui do Orquídea Sem Mistério e do canal planta sem mistério olhem aqui lembrem daquele vídeo sobre como semear o quiabo olhem agora então como é que está os pés daqui um pouco mais de dois meses após o transplante para o local definitivo vejam já que todos os pés estão produzindo já tem quiabo várias flores já fiz algumas colheitas sem muitos cuidados basicamente os cuidados aqui é rega e fiz uma adubação de cobertura com esterco de galinha no dia 5 de novembro apenas e agora aqui não mais farei outra adubação apenas regando sempre que tiver seco e mantendo a umidade do solo lembrando que o quiabo não gosta de excesso de água e ele tolera uma certa falta então veja aqui como esses pés já estão bem grandes e inclusive agora vou fazer uma colheitazinha de quiabo olhem que beleza algumas flores podem ver no detalhe estão muito bonitos os pés cresceram vigorosamente adubação totalmente orgânica esterco de galinha farinha de osso e cinzas foi o que foi usado no plantio e esterco de galinha na cobertura muito tranquilo né pessoal não tem mistério cultivo de quiabo e é isso aí até a próxima pessoal após a colheita vocês podem ver praticamente a colheita é feita em torno de dois a cada dois a três dias a gente passa pelos pés e e colhe os quiabos que já tiverem com tamanho adequado lembrando que ela tem que ser feita praticamente a cada dois três dias porque se deixar ele fica duro com muita rapidez ele cresce muito rápido em poucos dias ele já fica duro e imprestável para o consumo para colheita uma uma tesoura ou uma faquinha você vai lá e corta ele sem muito mistério então e uma outra dica quando for fazer a colheita ou faça com uma roupa velha de manga comprida tudo ou em seguida imediatamente já lave os braços e tome um banho porque o o quiabo costuma pinicar o corpo a folhagem a planta deixa uma irritação no corpo e para quem alérgico pode trazer alguns problemas então é interessante que apoia use uma roupa comprida para proteger os braços e tudo ou tome um banho imediatamente veja aqui essa colheita começou no final de novembro com poucos ainda ela ainda tá devagar mas os pés já estão começando a entrar na fase mais produtiva e que com essa meia dúzia de pés aqui que eu tenho vou conseguir colher mais de 20 quiabos por por passada para vocês verem e olha o tamanho que eles estão e não estão duro estão todos muito bons aqui então vejam só fácil de cultivar no quintal não exige muito trabalho e um alimento super saudável galera é isso aí fica aqui as dicas do quiabo e termine com essa floração belíssima